Bem, queria dar boas-vindas a cada um. A gente está começando nesse momento um projeto bem bacana aqui no canal Viver Brasil, que é o programa Direito no Ato. E o objetivo do Direito no Ato é, ao longo dos próximos tempos, ir apresentando os principais escritórios de advocacia que a gente tem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nessa primeira etapa. E, obviamente, ir apresentando o que a gente tem de melhor no Brasil, no ambiente jurídico. E, para começar essa história, para iniciar esses primeiros capítulos, a cada mês a gente vai estar focando um grande escritório de referência em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a gente vai apresentar essa história em quatro capítulos diferentes, ao longo de quatro semanas. Então, a gente vai começar falando sobre a história desse escritório, a introdução de como foi o início e, obviamente, os conceitos iniciais que formam cada um desses escritórios. E, a partir daí, a gente vai falar sobre clientes, especialidades e o que é o retrato presente e a expectativa futura. Para iniciar o direito no ato, a gente tem o privilégio de estar aqui no escritório Tostes de Paula, que é uma das principais referências que a gente tem no nosso estado, em Belo Horizonte, e uma referência também no Brasil. Nós temos o privilégio de acompanhar essa história há mais de 10, 15 anos. Eu tenho estado permanentemente acompanhando a evolução do Tostes de Paula, através do Gustavo, do Dr. Gustavo, que está aqui ao lado, e do Dr. Otávio, e de todas as pessoas que, obviamente, compõem o Tostes de Paula. Então, é um prazer, repito, estar aqui iniciando essa história ao seu lado, meu caro Dr. Gustavo Tostes. Nós temos aí uma admiração grande pelo trabalho que vocês fazem, sempre vinculado ao desenvolvimento empresarial, ao desenvolvimento econômico, ajudando aí diversas empresas a atuarem de uma forma melhor e, obviamente, resolvendo problemas e criando soluções. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi o início do escritório Tostes de Paula, como é que foram os primeiros passos, e a partir daí a gente entender um pouco melhor sobre essa história que já completa, agora, nesse mês de novembro, 25 anos. Um quarto do primeiro século aí da jornada da Tostes de Paula. Então, obrigado por estar participando e por estar contribuindo com o início do direito do ato no canal Viver Brasil, neste primeiro episódio. GCO, prazer é nosso em recebê-los aqui. Pode ter certeza que a admiração é recíproca. O escritório realmente foi... Nós tivemos o início da fundação do escritório em meados da década de 90. Eu e o Guilherme entendemos, naquela época, recém-formados. Empreendedores, né, como o sangue empreendedor, resolvemos montar o escritório. Montamos do nada, né, ou seja, nós não tínhamos nenhuma tradição na área jurídica. Familiar, ninguém. O Guilherme, sim, o Guilherme, o pai dele era advogado, mas, na época, nós não nos foi oportunizado entrar no escritório do pai dele. E nós resolvemos, então, montar o nosso escritório. Nós trabalhávamos na antiga Fasal, hoje Soluções e Minas. E nos desligamos, na época, lá da empresa, e resolvemos montar o escritório com foco empresarial. Num primeiro momento, voltado mais para as empresas do grupo Fasal. E, a partir do momento que nós entramos no mercado e fomos desenvolvendo o nosso trabalho, nós fizemos uma grande diversificação. Hoje, aí, contamos com um escritório robusto, né, com filiais em outros estados e com uma gama de atuação nas diversas áreas do direito empresarial. O que você identifica como os principais diferenciais do escritório e que foram trabalhados logo nos primeiros momentos de formação do Toche de Paulo? O que você identifica que são os pilares que criam solidez e diferenciais para o escritório? GCO, vamos pegar que, desde o início e até hoje, nós ainda temos alguns pilares e norteadores do escritório que são muito caros para nós, que são atuar com ética e excelência no trato do direito, no atendimento ao cliente, na nossa relação com a sociedade e no trato com a justiça. A palavra ética é uma palavra que, atualmente, nós vemos aí sendo aviltada por diversas áreas da nossa sociedade e pessoas que deveriam realmente ter, ser exemplo disso na nossa sociedade. E são posturas muito caras para nós. Então, ou seja, em toda a nossa atuação, nós buscamos pautar por essa visão que sempre nos acompanhou. Conta um pouquinho aqui para a gente, antes da gente amplificar e aprofundar nas questões do escritório, Conta um pouquinho como é que foi a sua formação, como é que foi a decisão de se tornar um advogado. Você entendeu que tinha essa vocação a partir de quando? Como é que foi essa decisão? E, a partir daí, quais foram os principais obstáculos que você teve que vencer, tanto na sua formação como um advogado, como um profissional do direito? E quais foram os principais obstáculos no processo de formação e de evolução do escritório Tóxio de Paula? Olha, na época que eu decidi fazer direito, era o final do meados, final da década de 80, em 1989, nós só tínhamos três faculdades de direito em Belo Horizonte. Era a Federal Católica, o Milton Campos. Era um núcleo bem restrito. O tribunal tinha em torno de 20 desembargadores. As publicações eram no diário oficial e a gente colacionava elas em fichário. As petições eram feitas em máquina de datilografia. Eu sou formado como datilógrafo. E você vê como que a coisa evoluiu. Então, ou seja, desses 25 anos, as relações do processo judicial e as relações jurídicas evoluíram muito. Quais pontos mais impactantes nessa evolução? Olha, eu acho que a informatização facilitou muito a internet, a disponibilidade de conhecimento e de informações são coisas muito diferentes da nossa época. Agora, você tem também uma diferença muito grande em relação aos profissionais. Os profissionais que se formavam há 20, 30 anos atrás são bem diferentes dos profissionais que formam atualmente. Em quais aspectos? Olha, na nossa época a informação era mais difícil de ser alcançada. Então, você tinha que se centrar mais, você tinha que se concentrar mais, você tinha que buscar mais, você tinha que se aprofundar mais para obter isso. Hoje, como as coisas estão muito fáceis, as informações estão muito fáceis e muito rápidas, eu vejo uma maior superficialidade dos profissionais. Os profissionais não se aprofundam, são mais superficiais, mas ao mesmo tempo são mais dinâmicos. Essa constatação sua parece que é em praticamente todos os mercados, todas as novas gerações, as novas realidades, eu acredito que a gente identifica com essas características que você está colocando. Sim. A superficialidade da informação mais rápida, mas menos profunda. E a turma mais nova parece que tem menos calma, são mais agitados para as coisas, querem conquistar e resolver as coisas mais rápidos. E não dão tempo ao tempo. Tá claro. Para quem está nos assistindo, em relação ao escritório de Tóche de Paula, como é que vocês definiram ao longo desses 25 anos, quais seriam as principais atuações que vocês iriam prover ao mercado de maneira geral? Olha, nós temos hoje... E quais são essas especializações? Nós temos hoje diversas demandas na área jurídica no mercado, seja de consultoria, seja de uma assistência jurídica técnica especializada, e também uma assistência jurídica na área de massa. Nós focamos o escritório nessas três principais áreas de atuação. Consultoria? Consultoria jurídica, nas diversas áreas, seja cível, seja comercial, empresarial, seja na parte tributária, trabalhista. Consultoria jurídica, também a advocacia em casos de notória especialização, que são casos que merecem realmente uma análise mais profunda, matérias de altíssima complexidade ou de relevantes valores envolvidos. E também a advocacia de massa, ou seja, realmente é uma demanda, às vezes, consumirista ou a trabalhista de massa. Então, o escritório atua nessas três grandes áreas, e internamente isso é dividido aqui dentro, porque são áreas que não se confundem, mas se complementam. Como é que é essa divisão aqui dentro? É você que é um dos responsáveis pela criação do escritório há 25 anos, Gustavo Henrique Viroca Tostos. Viroca é de onde? Vicrota. Vicrota, perdão. Vicrota é de onde? Vicrota é da Polônia. É da Polônia? É. A sua origem tem essa parte poloniana? É, meu bisavô é polonês. Veio para cá por conta da Primeira Guerra Mundial. E aí, aqui é formado, então, pelos sobrenomes do Gustavo e do Guilherme. Como é que é essa divisão aqui no Tostos de Paulo em relação às unidades que são estabelecidas aí, conforme você acabou de falar? Consultoria jurídica, o atendimento em massa e a outra parte é a... Consultoria especializada. Áreas especializadas. Como é que é essa divisão aqui dentro do escritório? Como é que ela foi se formando? Nós temos as diversas áreas, né? A área tributária, a área trabalhista, a área cível, a área comercial, a área ambiental. Desculpa, estou um pouco gripado. A área ambiental. E temos advogados responsáveis, masters por essas áreas. E dentro delas, nós temos ou os outros advogados que atuam diretamente nas questões que são apresentadas. Tá claro. Hoje, depois desses 25 anos, quantos clientes que a Tostos de Paula tem, de maneira, vamos falar, recorrente na sua carteira? E quais são as variações desses clientes no sentido de setores? Eles têm um setor específico ou são dos mais diversos setores da economia? Nós temos aí hoje em torno de 200 a 300 clientes recorrentes na nossa carteira e são dos mais diversos setores da economia. Nós temos desde a área de mineração, a área de energia, a agricultura, a parte hospitalar, a parte de construção, a parte de loteamento imobiliária, shopping centers, a parte de fundos de investimento. Então, nós temos aqui uma gama de clientes de diversas áreas com diversas matérias. Ou seja, não tem uma especialidade de um setor? O escritório atende ao mercado, de maneira geral, independente da sua área de atuação? Sim. É o escritório generalista com atuação ampla. Tá claro. Doutor Gustavo, agradeço esse primeiro bloco aqui para que a gente comece a entender um pouco sobre o escritório de Tostos de Paula. A gente vai ter mais três episódios, além desse que a gente está assistindo, nesse primeiro momento com o Gustavo Tostos. Então, aguarda aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Direito no Ato.